Música Discutir soluções para reassentar as 560 famílias que hoje moram no caminho das obras da nova ponte do Guaíba. Com esse objetivo foi realizada hoje uma audiência pública na Ilha Grande dos Marinheiros, reunindo o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, DENIT, Prefeitura e Comunidade. Teremos duas grandes soluções, uma que é a compra assistida, em que as pessoas recebem uma disponibilidade de dinheiro na Justiça Federal para adquirir um imóvel, e a outra é a construção no lado sul da ilha de unidades habitacionais. O problema é que esse projeto ainda está longe de virar realidade, não foi feita sequer a desapropriação da área. Segundo DENIT, pelo menos 70% das famílias já aceitaram a compra assistida, mas alguns moradores afirmam que essa não era a alternativa inicial. Na verdade, eles queriam sim ficar dentro da Ilha Grande dos Marinheiros. O problema é o seguinte, é que eles estão enxergando como uma pressão, porque a ponte está em cima, e aí assim, ou eles fazem o que é para ser feito para a comunidade, ou a obra vai parar. De uma maneira ou outra, a comunidade vai se movimentar para a ponte parar. A transferência das famílias também esbarra na falta de verbas, mas o DENIT diz que pelo menos uma parte do dinheiro já está garantida. Nós temos o recurso para cerca de um terço das famílias que vão ser reassentadas no projeto para esse ano. O reassentamento está previsto para iniciar agora. Nós estamos com 110 ações que já vão iniciar os processos de conciliação, junto às primeiras famílias, mas nós temos aí até pelo menos 2020 para poder terminar esse programa. As obras da nova ponte do Guaíba começaram ainda no final de 2014, mas dependem do reassentamento para serem concluídas. Se o processo avançar, a previsão é de que tudo fique pronto até o final deste ano.